Agora, um caso também que foi uns três, quatro anos atrás, em uma das reuniões nossas mensais que a gente fazia, apareceu um cara que mostrou o implante. Ele sabe onde ele mora, morava, na região do Campo de Marte, foi abduzido em São Paulo. Teve um caso também de uma moça, foi em 90, aí foi nos inícios dos anos 90, ela estava venida com o PC, ela foi abduzida com o carro e tudo, em horário de rush. É, tem muitos relatos assim. E eu perguntei, ninguém percebeu? Não, ela foi abduzida, ela é amiga dela, mas quem passou por um processo de abdução com contato com o implante foi ela só, a amiga ficou dormindo. Tem inclusive aquele relato que diz que houve testemunhas, uma vez em Manhattan, que era ano novo, o pessoal estava chegando e viu uma mulher sendo abduzida de um prédio. Da janela, eu sei, conheço, eu tenho a foto do objeto. Diz que foi em Manhattan. Foi em 1966. A respeito de Peruíbe, existe algum caso lá de abdução? Tem, tem. Então o Edgar dos Santos Cândido, um dos casos que na época ficou público. O senhor já. Não, ele é mais novo que eu. Só que o primeiro relato que eu tenho gravado tudo, é um relato clássico, ele é abduzido, só mexe com ele, põe ele em uma posição vertical. Sempre quando a pessoa está dormindo, em casa. Ele está dentro de casa, ela mora em uma casa assim, foi abduzido através de um outro fato que vale a pena relatar, que isso é comum em ocorrências ufológicas. Ele foi abduzido pela luz. Só que não houve uma janela. Essa luz transmutou a matéria. Ele passou pela matéria, pelo telhado. Existem casos que a gente pegou, por exemplo, em pessoas que estão dentro do quarto, até aparece materializados ao lado da cama da pessoa. Então, então... Como o Truders, né? Mostra muito isso. Antigamente se associava que tinha que ter a luz para abduzir. Não. Pode ser, tipo hoje, como o teletransporte, como o Tim Star, Star Trek. Eu acho que há muitos relatos onde existe a materialização por parte da entidade ao lado da vítima. E tanto a vítima como ele vão aparecer, de repente, dentro da nave, em outra posição. Então, é isso que eu queria esclarecer. Porque isso daí, o ano passado, só dessa categoria, eu peguei uns sete relatos.